Hoje vamos virar cabra maluca, fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos ao Gold Simulator 3 O jogo vai lançar dia 17 amanhã na Steam, então vamos lá conhecer pra você saber se vai querer jogar ou não vai querer jogar Vai querer comprar ou não vai querer comprar, pelo jeito tem multiplayer hein galera E pelo jeito funciona com controle, então vamos de controle mesmo né cara Novo jogo, esse jogo é muito engraçado galera, quem já viu o 1 e o 2 sabe as dicas Viagem rápida pelo mapa Opa, tem intro, tem intro Olha a cara dessa cabra galera, não é possível irmão E aí, você finalmente acordou Eu sou o novo proprietário, eu vou olhar para você, mas eu preciso olhar para a rua A segurança primeiro, você sabe, 10 e 2 e tudo isso E aí, esse é o melhor momento para te dar tudo o backstory que você precisa Quando você está lá olhando Exposição, as eles chamam Muitos filmes e jogos fazem isso, na verdade, mas você não pode até ter notícias que aconteceram Ah, olha! Pigs! Uuuui! Um próximo! Onde estava? Ah, certo! Eu realmente deveria começar a explicar as coisas antes dessa intro Não tem muito tempo, olha, estamos quase lá Ok, então, onde eu começo? Nem fui eu cara! Nem fui eu cara! You gonna make me filthy rich? I'm gonna milk you dry. Ain't nothing gonna stop this dynamic duo, or trio, or quartet. You know this is a multiplayer game, right? Multiplayer? Ele tá falando... Ela tá quebrando o quarto da parede, galera. E aí, cabras doidas? Here we are! Let's just come around back. Sit tight, I got some more things to ramble about. Oh, abre pra nós aí, cara! Hey, hey! Look at me! Now look over there! See that thing? That tower? You see it? That gold tower that looks super cool! Like a bit too cool to be meant for a simple, stupid goat like you. You see it? Right over there. Just follow my finger. That thing is your home from now on. I heard some rumors online that those gold towers are some kind of entrance to a secret place. That sounds a bit too out there, if you ask me. Maybe you should investigate. Just promise me you'll go to the gold tower after this way too long intro ends. Hey, to be honest, I can't believe you haven't skipped yet. Well, since you're still here, I have a little token of my appreciation. Now, get out of my Skyrim card and go to the gold tower. Hey! Ganhou a conquista! Please don't refund! Eu assisti a intro! Haha! Por favor, não pensa aí em bolso! Nossa, que maneiro é isso a intro, galera! Aeee, rapaziada! O que que sincronizar, cara? É tipo Assassin's Creed, galera? Haha! O que é isso, irmão? Aqui é de potential. É quero ver, essa sensamine. Algum Serial! É igual Assassin's Creed, galera! É tipo Assassin's Creed, galera! é tipo Assassin's Creed, galera! Ai ai! O que é essa porta ai? Mano! Que isso, tem conquistas e tudo cara? Tá... Levanta ai ó! O que que esse cara ta fazendo ai? O que é isso? O que é isso? Ta pegando fogo? Nossa! Que poder hein cara! E você não vai me ajudar! Você não vai me ajudar! Cuidado seu cabelo! Eu odeio cabelo! Eu odeio cabelo! Vem aqui você! Cuidado seu cabelo! Eu não vou te machucar! Eu não vou te machucar! Eu odeio cabelo! Vamos dar ele fora! Vem aqui você! Tem que abrir! Tem que abrir todos os portões né cara! Tem que abrir todos os portões né cara! Entendi, entendi! Maneiro! Maneiro galera! E aquele cara bolado lá ó! Que que é isso? Olha! Que que é isso? O castelo virou! Meu Deus do céu! Do nada galera! O que que eu to carregando mano? Olha! Instintos disponível cara! Que que é isso? Que que é isso galera! Guarda roupa! Ah! Dá pra virar uma... Caraca! Que jogo maneiro velho! Esse aqui da velha guarda! Esse aqui é o antigão né! Esse aqui é o novo! Que vira tubarão com... Tubarão com skate galera! Na moral! Que que é isso aí mano! Tá vambora! Sem queimize! ¯ Julio uma altura? Um, o inglês! Um gritão! Grita de novo aquele... Aaaaaaahh! Que esses instintos que ele tá falando Nossa senhora, o tamanho do mapa Meu Deus, galera Vou fazer uma série desse jogo, hein Faça uma virada pra trás Marque um instinto Diversos Tá Como que a gente volta pra Pra fazenda Por aqui Boa, vambora, hein Levanta a bunda do chão, hein, cara Mais, por favor Esse é um gato, onde eu vejo as coisas de novo? Gato assustador Boa O que que é isso? Peguei uma cela, cara Pra cá O que que é isso? Desce daí Deixa eu ver Eu que vou pegar alguém pra subir Vem cá, vambora É isso, mano Olha isso Olha isso, cara Desce daí Dirigir o prator? Que merda O que que é isso, galera? O que que é isso, galera? Cara, esse jogo é tão ridículo Tão ridículo, mano Ó, dá pra quebrar isso aqui? Vou soltar pra cima do louco aí embaixo, galera Podia ter matado o cara lá embaixo, né Vamos fazer a coleta, galera Tá colhendo nada Nossa senhora Dá pra pegar carro? Ah, não, moral, mano Não é possível Meu Deus do céu, galera Dá pra destruir tudo Caraca, que ficou maneiro agora com esse modo história e tudo, hein Aperta Aperta de cabos de energia Vamos ver o que que dá Pra apertar Y perto do cabelo de energia Pode ficar só como subir, né Deslizar? Ah, 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 ah Meu Deus Vambora Que isso? Assassin's Creed, galera Ah não, na moral, não cai não, ai acho que ele ta ai ó, que isso, é o assassins cabras creed galera, é cabras creed, cabras creed galera, amo ai, quero pegar tudo isso pra pegar o negócio da energia elétrica, que eu não to conseguindo pegar velho, vambora to achando música alta demais, caraca imagina com os amigos é, realmente ta tudo alto, vambora, sem errar dessa vez, sem errar galera, calma calma, a gente tem que chegar no top, ai 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 ai, não faz isso não, caraca com esse negócio de assassins creed, vai ficar dificil, ui, não da, da sim, da sim galera, vambora, obcecado, piscicado pelo, é porque tem um negócio aqui em cima, tem que pegar galera, ó, vou pular pra cá, não, tinha que ser lá de cima, ele ta passando, pera ai, ah, difícil, não, 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 desisto galera, desisto desse negócio de energia elétrica, depois eu vejo isso, agora, vou pegar uma galinha, ah, 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 ai, caraca, que isso, que, cada um manda pra alguma coisa, ah, ah, tem uma coisa lá em cima galera, e aqui, uh, peguei cara, foi muito na, foi, ah, peguei o chapéu, ia colocar, mas ele já colocou automaticamente, meu deus galera, aqui jogou divertido velho, calma, 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 nossa senhora, Quer tirar selfie? Tirei! Tirei! Você encontrou a sua primeira miniatura. O cara tá pegando fogo ainda velho. Que isso mano, é destruição total velho. Cabo de energia apertar, ó. Ué. Ah! Haha galera. Uuuuuh, tamo indo pra onde é assim cara? Que isso? Ai. Passar uma virada pra trás? Como que eu vou fazer virada pra trás? Levanta aí. Ó, peraí. Não, não foi? Não foi virada pra trás isso aí? Pegar carona. Hahaha. É GTA cara. É GTA galera. Peraí. Aí. Fiz a virada pra trás cara? Não tá contando. Vamos ver o que que tem por aqui. Maluco! Mundo aberto? Assassin's Creed aqui. E aí. O que que tá fazendo aí rapá? O que que tá acontecendo aqui cara? Ó. Ó. Se é que isso aqui não é virada pra trás? Opa, tem alguma coisa por aqui galera. Ai. A casa dos hobbits cara. O anel, o anel. Hahaha. O anel deve ser levado até a montanha cara. Anel da pureza. Eu tô com um anel na... Nossa senhora. Se tornar invisível? Hahaha. É o barulho, peraí. Hahaha. É do senhor dos anéis mesmo galera? Hahaha. Que isso mano? Meu Deus. É muita coisa pra fazer nesse jogo mano. Eu não tô conseguindo focar agora no começo galera. Por que? É des... O... O... O episódio da descoberta. Esse jogo sai amanhã. Dia 17 tá galera. Será que dá pra fazer massagem nela? O que tá acontecendo? É isso que você tem? Hahaha. Tá, deixa ver o mapa os objetivos cara. Mapa. Que que é esse aqui? Resgate Steve. Vambora velho. Resgate do Steve galera. É pra cá? Vamos lá fazer. Começa a fazer os objetivos. Cadê o Steve? É aqui? Cadê o Steve? Cadê o Steve? George? Eu... Estou... 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 Ah, isso funcionou! O chino é do japonês, galera. Vem cá, Steve. Vem cá, Steve. É pra levar pra onde o Steve, galera. Fica quieto, Steve. O problema é que... Esse negócio de invisibilidade... Ele é o mesmo botão que pega o cara. E aí? O anel deve ser levado até a montanha. Vamos ver, vamos ver. Irmão. Cadê o anel? A jornada de Dilbo. O anel deve ser levado... Tá, onde que tá a missão do anel? Resgate do Steve. Já foi feito. Cadê a missão do anel? Jornada. Aqui. Vamos lá. Cadê o Steve, desgraçado? Vai, deixa pra lá, galera. Vamos fazer missão. Aqui é melhor. Nesse chinelo aí, cara. Chinelo da Kiriko, cara. Uhul. 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 Vou pegar um carro. Meu Deus! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê a topa da montanha? É aqui? Ah, mas eu peguei ele aqui, cara. Por que que... Por que que estão meio trazendo de volta pra cá? Ah, tá aqui o... Hobbit, cara. E aí, Hobbit? Vem comigo, Dilbo. Mas ele tá me vendo, cara. Ele tá me vendo, galera. Ó, tu quer me bater, tu vai morrer, cara. Deixa eu tirar o anel. Que isso? Cabeça de camelo. Aquela da polícia, esse aqui? Eu não tenho certeza. Cara, esse jogo é louco, galera. Esse jogo é louco, manos. A gente já tá abrindo o mapa, ó. O que é isso, cara? Subúrbio. Ah, é que o carro já resolve, hein? Mas será que... Como é que eu volto pra base? Tô abrindo o mapa, galera. Só pra ver. Ih, não tá abrindo, não. Acho que tem que ir pra torre. Tem que ir pra torre. Acho que pra abrir o mapa. Aqui, ó. Sincronizar. É um assassin's creed, galera. É assassin's creed mesmo. É assim. A torre de ciência. Piscina. Tipo, a águia no negócio do assassin's creed, sabe? Quando ele arruma o... Ele dá... E aqui tá dando... Muito bom, manos. Muito bom. Muito bom. Parabéns os caras. Ué. Não abriu nada aqui? Será que tem que achar alguma coisa lá? Será que é a igreja do... Cara. Deixa eu ver uma coisa, galera. Essas roupas aí. Tira esses chinetos. Nossa senhora. Ah, dá pra comprar coisas. Havaianas. Botas. Tá. Cabeça. Deixa eu fazer ela cibernética, galera. Essa cabeça parece... 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 Um robôzinho que tava... Que... Era vendido no Japão. Que é isso? É. Ai, mano. Não é possível. Não é possível, galera. O que é isso? Caraca. Se eu botar alguém nessa cela aí. Ou não. Sushi, antena, asas de anjo. Que que é isso? Nossa míssil? Meu Deus. Que que é isso? Que que é isso, galera? Acho que agora tem viagem rápida. Eu acho. Tinha o negócio de viagem rápida? Não tem viagem rápida, não? Bom, galera. Isso aqui foi o episódio do Sopra, mas pra mostrar pra vocês. Hoje o jogo é maneiro. Eu vou começar do zero. Aí a gente faz a aventura completa. Fechou? Mas não vai ser todo dia, não. Um dia... Um dia por semana. Sei lá. Duas vezes por semana. Deixem nos comentários que vocês acharam do jogo. Não se esqueçam de deixar o like aí. Tamo junto. Grande abraço. Esse jogo é maneiro demais. E seja feliz. Que que é isso aqui que faz? Ah. Não sobe, não? Vem cá. O que é que eu declamo? Quem quer um gato? Oh, é você. Ah.